Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou viajando agora, estou indo para a Itália daqui a pouquinho. Bom dia, bom dia Paula, um monte de gente já no meio da manhã, não sei se estão ouvindo bem? E aí pessoal, bom, muito bem, estou viajando agora, vou para o congresso da Itália, bom dia Deia. O congresso da Itália tem muito a ver com o último post que a gente fez, esse post falando de que como são utilizados os diferentes medicamentos. O congresso da Itália fala a respeito do hormônio LH e a importância. Acontece que está se dando mais importância ao hormônio que está de maneira natural, ele já existe e é utilizado, diremos, no ciclo natural. O ciclo natural hormonal, ele já tem esse hormônio para estimulação. Durante muitos anos havia, tinha já alguns alguns medicamentos que utilizavam outro hormônio assimilar para que ele tivesse o o efeito desse hormônio LH. Mas bom, hoje cada vez mais tem mais opções e como a gente sempre fala também na Minifívia a gente utiliza os hormônios naturais e por isso este LH já é utilizado, já é aproveitado. Hoje, nós vamos ter, hoje não, chegou amanhã e o congresso vai ser sexta e sábado, eles vão falar qual é a importância deste hormônio. Por quê? Porque classicamente ele não era utilizado. Não estou falando do protocolo de Minifívia, estou falando dos protocolos convencionais, nos quais às vezes utilizavam um único hormônio, ou aqueles, ou aqueles medicamentos novos, como de injeção única, como recovele, lonva, são medicamentos 100% que estimulam que não tem efeito no receptor de LH. Bom, de tudo isto vai ser o congresso. Eu adoro a fisiologia do crescimento, a fisiologia da mulher e o crescimento folicular. Para a gente manejar os protocolos de Minifívia precisamos ter um conhecimento muito, muito bom, então esse congresso vai ser riquíssimo para mim, muito interessante, muita gente que eu já conheço, já sentei para discutir fisiologia com eles, vai ser realmente apaixonante e apaixonante para mim. Bom, vou estar passando para vocês, saio às 14h30, está decolando meu voo para Roma, de Roma depois vou para Nápoles, vou chegar só amanhã de manhã, quase 24 horas. Muito obrigado aí, Jana. Bom dia, bom dia, bom dia. Já estou em Guarulhos aqui, vou ver se eu tomo um café, um café das que eu não gosto. Não, um café dos bons. Estou buscando aqui onde que eu posso tomar. Pessoal, vejam aí meu último post, vou por aqui a seguir para que vocês entendam também, porque é totalmente diferente como as coisas podem acontecer, é totalmente diferente como os tratamentos podem resultar quando vocês usam medicamentos de uma maneira ou de outra. Um forte abraço. Até mais. Obrigado a todos.